Oi gente, boa tarde. Semana começando depois de um grande feriadão. Espero que você esteja bem, a sua família também. E todo mundo adora, não é? Feriado prolongado, as crianças aproveitam. E falando em criança, o nosso tema de hoje tem a ver com elas, é claro. Você sabia que criança tem medo, né gente? Tem muita criança que é medrosa, a maioria delas. E olha, de acordo com a idade, os tipos de medo vão mudando. Eles são diferentes. Você já reparou nisso? E muitos pais se perguntam como ajudar os filhos. Tem criança que tem medo do escuro, tem criança que faz xixi na cama, tem criança que fala que vê aí bicho papão. E aí, como é que o pai vai identificar se esse medo é normal da idade ou se esse medo tem alguma coisinha a mais e o pai precisa procurar ajuda? É isso aí, olha, nos dias de hoje, né gente? A coisa tá feia. A internet tá aí aberta e os pais tem que ficar, ó, de olho. Porque a criançada vai lá, fuça mesmo, entra onde não deve. E aí, pode ver também o que não é apropriado pra sua idade. E isso a gente tem que ficar de olho mesmo, porque eles estão muito espertos e eles vão atrás de tudo. Então, a gente tem que ficar de olho. E vamos espantar esse medo pra lá, não é verdade? Que a gente quer a garotada saudável. Então, vamos lá, vamos conhecer o medo da criançada no SBT e você de hoje. Vamos lá, bora começar o programa. Ah, é bonitinho demais, né gente? Fala sério. Quando o bebezinho tá lá, ele leva aquele sustinho, ele tá conhecendo o mundo, ele tá ouvindo os primeiros sons, ele tá vendo, tudo é muito novo. E ele sente medo de muitas coisas. Depois vai crescendo, os medos vão mudando. E aí é que entra o papai, a mamãe, a família e tudo mais. Daí, quando entra a internet, a televisão na vida dessa criança, tudo muda ainda mais. E quando ela vai aprendendo as coisas, pior ainda, né gente? Então, vamos prestar atenção, porque cada idade tem o seu medo e esse medo precisa ser tratado pra essa criança virar um adulto saudável. É sobre isso que a gente vai falar hoje com a psicóloga minha amiga Cris Lorga, que ela é psicóloga familiar e entende de tudo sobre o medo da criançada. Tudo bom, Cris? Boa tarde. Tudo joia, Mira. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Assim, bebezinho, é a coisa mais linda do mundo, né? Ai, tão gostoso, passa tão rápido, né? Leva aquele sustinho, a gente adora, acha bonitinho, mas ali já tem algum medo, né? A gente já sabe, depois vamos ver as fases direitinho de cada idade. Mas por que a criança tem tanto medo, Cris? São as descobertas, né? Nós, adultos, temos medo também de uma série de coisas, mas são as descobertas. E daí a importância do pai e da mãe, do cuidador, né? De estar presente e de nomear o que está acontecendo pra criança. Isso dá segurança pra ela, né? O medo, você acha que ele tem um lado saudável? Um lado que ajuda a gente a nos proteger dos males do mundo? Sim, claro, né? Desde a nossa época das cavernas, né? Quando a gente já ligava, sintonizava que de algum perigo, né? Existia sinalização fisicamente, fisiologicamente e emocionalmente. E os medos são muito importantes. E por isso que é importante que os pais estejam atentos pra que esses medos se transformem em força pra criança. E não que paralisem ou que transmitam agonia, né? Tem criança que a gente vê que é medrosa demais, né? Eu já vi, às vezes, medo de cachorro, né? Eu que sou cachorreira, tenho bastante cachorro. Eu vejo que tem criança que vê cachorro e começa a espernear, né? Às vezes vê o cachorrinho de longe e já começa a gritar, espernear, e quer colo e tem aquele medo e tal. Hoje, será que a gente consegue, no programa, ajudar o pai e a mãe que estão em casa a diagnosticar quando que esse medo passou do limite, quando que ele é um drama, quando que ele é que a criança quer chamar a atenção da mãe, ou quando ele é realmente medo do cachorro? É, legal esse exemplo que você trouxe, né, Mira? Porque ele pode ser tanto da experiência da própria criança quanto dos pais. Então, por exemplo, se eu tenho medo de palhaço, né? Eu, quando eu era criança, eu tinha aquele medo horroroso de palhaço, eu vou, alguns pais acabam transmitindo esse medo para os filhos, né? Muito fácil, é. Então, tomar cuidado, ficar atento para os próprios medos dos pais, né? Como é que ele vai transmitir para os filhos. E, às vezes, também, tem alguns pais que até colocam um medinho assim, porque eles ficam mais seguros, porque quer medo maior do que o nosso, né? De que aconteça alguma coisa com o nosso filho. Então, às vezes, a gente até acaba colocando um pouquinho, né? Para eles ficarem mais atentos. Não mexe no cachorro, que o cachorro vai te morder. Vai te morder, né? Aí, de repente, do jeito que você fala, a criança já... Justamente, né? Já pode ficar apavorada, pode ser que ela tenha algum trauma. Então, é importante os pais estarem atentos para ver se não é algum trauma, alguma coisa que aconteceu com a criança, né? Para tentar colher informações. E sempre que acontece, né? Alguma coisa, por exemplo, parece um cachorro, você dá a informação, né? Cachorro desconhecido pode morder, né? Então, a criança já fica esperta. Você vai dar uma informação, é uma informação universal, né? E sem fazer aquele desespero, Pelo amor de Deus, não toca no cachorro, que ele pode morder. E aí, faz aquele dramalhão todo. A criança até fica curiosa, né? Opa, será que é isso tudo que o papai e a mamãe estão falando mesmo? E tudo isso depende da idade, né, Cris? Justamente. Porque se você falar para um bebezinho, ele não vai entender. Agora, se você falar para uma criança um pouquinho maior, ela já vai prestar atenção. Se você falar com um maior ainda, é capaz que ele até te questione, certo? Fala, não, mamãe, mas esse cachorro está na guia, está na coleira, aquele não estava? É isso, Cris? Então, quer dizer que a mãe e o pai, eles têm que prestar atenção da maneira também que ele vai passar essa informação. Isso. E a idade da criança? Justamente, é. É difícil, né? É difícil. E aí, educar não é fácil, né, gente? Não, não é fácil. Puxa vida. E olha, não tão fácil até quando a gente pensa nas músicas, né, gente? Porque quando a gente começou a falar do programa, a primeira coisa que veio na nossa cabeça são as musiquinhas infantis, né? Que às vezes acabam gerando mais medo ainda. Vamos dar uma olhada nelas. Bicho, papão, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. Boni, boi, 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 boi da cara preta. Neste menino que tem medo de careta. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Olha aí, eu cresci com essas musiquinhas Eu cresci com todas essas histórias Hoje em dia, não sei, faz tempo, meu filho já tá enorme Eu não sei se as mamães aí de criança, ou já mudou, já é Peppa, né? Já é outra coisa, não sei mais se essas historinhas aí ainda funcionam, né Cris? A base é a mesma, né? E é importante porque não existe só a felicidade, né? E tem até aquele filme que nós amamos, a Márcia e eu, divertidamente Não dá pra existir a felicidade sem haver a tristeza, né? Sem que haja a tristeza Então, e as historinhas e as músicas, elas têm É importante que tenha o mal, que tenha o bom E aí dentro da própria história existe uma solução Então isso também dá uma segurança pra criança De que existe esse mal, mas esse mal pode ser domado Pode ser domesticado, pode ser transformado, né? E aí vai vir alguém pra salvar Então, e essa segurança e o acolhimento dos pais é importante Porque aí você vai dar muito mais valor também À felicidade, né? Às suas conquistas, aos seus desafios vencidos, né? Show! Agora, quando tem assim, vai, uma ameaçazinha, né? Nessa história Porque aí você falou, legal, tem o lobo, tem Mas tem o lado bom da história que vai lá e vence o lado mal, tal Bacana, show! Agora, ameaça, né? Olha, menino! Não vai lá na rua que o homem do saco preto vai te pegar Olha, menino! O nosso cinegrafista já contou aqui uma história também Se diz que ele passou a infância dele achando que ele ia ser internado Não sei aonde, que ia vir uma mulher buscar ele Então, ele ficou quietinho achando que essa tal mulher ia vir buscar ele pra internar ele Essa mulher não existia, né? Então, você vai preso no quartel Esse tipo de ameaça, Cris, que a mãe às vezes faz, né? Moleque, fica quieto, senão você vai ver só Você vai ver o homem, não sei o que lá, vai vir te pegar A bruxa vai vir te pegar O lobo mau Não é Sei lá quem vai te pegar É importante A mãe acaba fazendo, né, Cris? Acaba, porque fica mais fácil, né? Fica Às vezes, pra educar, né? Mas às vezes a criança... Então, a gente exagera e não percebe Isso causa medo? A primeira coisa do pai e da mãe é que Esse filho, essa criança, é deles e de mais ninguém, né? Ele e ela é o melhor pai, é a melhor mãe que poderia existir pra essa criança Então, nesse sentido, ele se apropriar Eu sou o pai, né? Eu sou a mãe E eu sou o melhor pra ele Assim como ele é o melhor pra mim E a gente costuma brincar Que a Márcia e a gente tem uns encontros de pais, né? Que é sobre educação de filhos E a gente fala que é importante que eles sentem na cadeira deles, né? Eu sou o pai e você é a criança Então, os pais estão aqui e a criança tá aqui Justamente pra você poder proteger Caso haja algum medo de alguma coisa E a gente nomear, né? Então, a gente vai... E também não vai... Mais do que nomear Teve uma história, né? De uma mãe que ela tinha medo de circo E aí, essa criança combinou com os amiguinhos e todos pra irem ao circo Ai, ai, ai E ela ficou na maior angústia do mundo, né? Falou, meu Deus, e agora? E esse meu filho, será que ele vai ter medo igual a mim? E fica naquela ansiedade Bom, eu sei que essa criança foi Dois, três anos ele tinha Ele foi, ele voltou e a mãe assim, né? Aí ela chegou pro filho e falou assim Oi, meu amor, você teve medo de alguma coisa? Quer dizer, ela já direcionou Direcionou Que no circo tinha alguma coisa pra ter medo Daí ele já fica Bom, eu tinha que ter medo, né, mamãe? Então eu tinha que ter medo Do que será que eu tinha que ter medo? Aí ele começa a pensar, né? Não tive medo E aí ele vai... E aí ele direciona Bom, eu tive medo do homem equilibrando na corda Né? Porque... Mas se ela não perguntasse isso, ele não teria direcionado? Não Então, como... E a gente não tem essa percepção, né? É tão natural Então, é aquela coisa do filho chegar, né? Oi, meu amor E ponto Né? Em todas as idades Principalmente na adolescência e pré-adolescência Olha que coisa, né? Então você só chega Oi E aí espera o tempo da criança Como foi, né? No máximo, né? É, né? E aí ela que vai contar O que foi legal O que não foi Como que foi Porque você também percebe Qual a importância ela deu A quê? Olha que coisa, né? E sem direcionamento É capaz que uma criança ainda consiga tratar os medos de um pai Nisso, né? Justamente É, vai ver que esse medo não existia, né? Legal, Cris Daqui a pouco a gente continua E eu quero falar sobre os medos de cada idade É muito legal, gente No próximo bloco Mas antes eu quero falar também Do momento saúde cap É, é lógico, né? Semana nova Começou uma segunda-feira E os prêmios mudaram E você vai conhecer junto comigo agora O certificado já tá aqui comigo Essa semana traz pra você 10 mil reais no primeiro prêmio 10 mil reais no segundo prêmio E mais 10 mil reais no terceiro prêmio E no quarto e grande prêmio Uma BMW 320i Sport, gente E ainda tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte Que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior No próximo domingo, dia 30 do 4, às 10 horas da manhã E pra concorrer é só você comprar esse certificado de contribuição Que custa 10 reais E ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos Então, atenção, São José do Rio Preto e região Quatro grandes prêmios Mais os giros da sorte Com sorteio dia 30 do 4, hein? Compre já o seu certificado no valor de 10 reais Faça o bem e concorra aos prêmios E ó, eu tô torcendo por você É o Saúde Cap A gente vai pro rápido intervalo E volta já já falando dos medos das crianças E me conta Qual é o medo dos seus filhos Dos seus sobrinhos Dos seus netos Participe do programa através do nosso WhatsApp É, aproveita Já deixa anotadinho aí no seu celular Eu quero saber qual é o medo da criançada, ok? SBT e você está de volta E volta hoje, segundona Falando dos medos das crianças Aquele medinho que elas têm E eu estava falando com a Cris Que eu lembro dos medos que eu tinha, né? Quando eu era criança E, gente, é um medo Eu não lembro do medo exato Mas é um medo, assim, de arrepiar a coluna, né? Aquele medo que dói a alma, assim Medo de cobrir a cabeça na hora que você deita, assim Não sei se você vai lembrar em casa Mas é um medo forte, né, Cris? Medo grande, maior que a gente É, um medo que você acredita mesmo Que vai acontecer Aquele medo que você fala Meu Deus, vai acontecer E você se sente muito sozinho naquele momento Então, por que que é importante Um pai e a mãe estar junto com a criança Acreditar naquele medo junto com a criança? É isso? É, e é bárbaro que os pais Eles não pensem que o seu filho, né? Nasceu, que é um problema E que eu vou ter que resolver Não, ele é um outro ser humano Então, às vezes, a gente está com frio Não, você está com frio Coloca uma roupinha Ou então, a gente está Está na hora de fazer xixi Aí, a criança começa a falar assim Gente, né? Será que a minha mãe que sabe Que horas que eu vou fazer xixi Eu sou eu? E ele para, inclusive, de prestar atenção No próprio corpo Nos sentimentos Ou então, você fica assim Não, não é nada É bobagem Daí, a criança começa a falar assim Peraí, mas não é nada? Então, o que que eu estou sentindo? E essa angústia, né? Essa batedeira, essa dor É mentira? Não é para eu escutar? E isso, desde o comecinho Mira, que a gente vai ver Vai dar segurança para a criança Por isso que é importante a gente ver Todo esse desenvolvimento Que nós vamos ver daqui a pouquinho Porque a criança Se você der ouvidos para ela Se você tiver essa consciência De que é um outro ser humano Já pronto, né? E que tem outros sentimentos Outras sensações Você já vai dar segurança para ele Quando entrar na pré-adolescência Na adolescência E quando for adulto Porque aí, se ele sentir Aquele frio na barriga Ele vai falar assim Bom, eu acho que isso daqui Não é legal Daí ele consegue falar Para os outros amigos Ó, isso daqui eu não quero Isso eu quero Porque ele vai escutar O sexto sentido dele Porque o pai e a mãe Já ouviam Já entendiam Que ele tinha capacidade De saber o que era O que seria positivo Ou negativo para ele Então é muito importante Nesse sentido Muito bem E esses medos Que a gente vai falar agora Aqui para você Olha, você tem criança em casa Conhece a amiga Que tem criança Você vó Presta atenção Porque esses medos São considerados Medos normais De cada idade São medinhos Que você vai ajudar A criança a superar Passou aquela idade Passou aquele medinho Então são medos Que realmente Acontecem São próprios E que vão embora Com o passar da idade É isso que é isso Faz parte do desenvolvimento Da criança Tanto dos instintos Como da parte Do conhecimento Cognitivo Então isso tudo faz parte É importante que Mesmo assim Nasceu a criança Gente, nós somos especialistas E eles entendem tudo O que a gente fala Tudo Existem trabalhos comprovando Então, sim Por exemplo São barulhos inesperados Até os sete meses de idade Isso Barulhos inesperados E luzes fortes Então você explicar Para a criança O que está acontecendo Então se ela está com sono Se ela está Se você vai trocar a criança Explicar que fez xixi Que você vai trocar a criança Então, para que não sejam Então você imagina você De repente Chega uma pessoa Começa a tirar a tua roupa Aham Dá aquele Aquele gelo, né? Sim, sim E aí então explicar Então o que está acontecendo Porque é o inesperado É o desconhecido Que dá o medo A insegurança Eu já vi até criança Assustando com o barulho Do velcro da fralda Isso A hora que a mamãe vai tirar E ela puxa aquele velcro Da fralda Faz aquele barulho A criança faz assim Com a mãozinha Porque ela Ela gela Até tem Isso aí É legal você ter falado mesmo Não tinha prestado atenção Quando você vai fazer massagem Você pode reparar Nos massagistas Eles nunca tiram As duas mãos do corpo A partir da hora Que ele começa a fazer a massagem O correto é esse Ele está massageando Quando ele vai trocar de lugar Ele sempre faz o toque assim Por quê? Porque ele nunca Você nunca desvincula Porque a hora que ele vai tocar Você tem que saber Você não pode se assustar Você tem que saber Que ele está sempre em contato Isso E com a mamãe Então seria a mesma coisa Nós adultos Em médico Dentista Eles avisam Agora eu vou dar anestesia Agora eu vou fazer Então dar segurança Desde que a gente nasce Olha a dica gente Que bacana né O nenenzinho fica mais tranquilo Mais seguro E as luzes a mesma coisa então Isso né Então quando Acender Aquele quarto super claro Devagar né Então acende aos poucos Ou então você tira a criança E vai pra claridade Então também São os nossos choques né A mesma coisa com a criança Assim pra gente De repente a corda Acende aquela luz super forte Você fala Nossa né A gente tem o entendimento Elas ainda não tem E a gente se choca né Então né Então imagina Coitada da criança Ok Até um ano e meio de idade gente O medo Pessoas e objetos novos Solidão Principalmente aquele primo feio Que você tem Brincadeira Pessoas e objetos novos E também solidão É Pessoas e objetos novos A gente até consegue entender Por exemplo A pessoa chega com um brinquedo novo A criança dá aquele Meio pulinho pra trás Assim Nessa fase né O bebê ele acha Que ele é uma extensão Da mãe né Que faz parte dele Aquela mãe Então E aí quando Daí no caso né De pessoas Objetos né Uma coisa É tudo devagar né Você explica Você né Conta o que está acontecendo O que é aquele objeto Tanto que a gente tem Aqueles vídeos São bonitinhos É que de repente O objeto pula E eles Levam aquele susto É aquela fase também Que você quer dar o colo E a criança vira pra mãe E não vai Não vai com o outro Né Vem com a titia Ela fala não Ela se sente protegida né E é legal também Porque tem a teoria do apego Aqui do Bowlby também Que é muito importante né No sentido de solidão né E a solidão também Isso Da mãe né Não ficar muito tempo Por exemplo A criança acorda né E ela está ali Começa a chorar Sei lá A babá não funcionou Ninguém escutou E ele começa a chorar Pedindo que a mãe né Que chegue alguém E é importante que sim Isso vai criar depois pra ele Pros relacionamentos futuros Inclusive com o parceiro né Então se ele chora E a mãe vem imediatamente Né Como que vai ser isso no futuro Se ele chora E tem um pouquinho de frustração Mas aí ele sabe que ela vai vir Dá segurança Se ele chora E ela demora demais E aí no fim Ele começa a ficar mais frio né Ele mais insensível Porque ele não pode contar Com aquela mãe né Olha só Então e ao mesmo tempo Se ela vai imediatamente Ele acha que tudo Vai estar a dispor dele E na hora que ele quiser Então como é importante Que a gente já dê Uma frustraçãozinha no nosso filho Já começa a mostrar pra ele Que a vida não é moleza né De um ano a três anos Escuro Solidão E pessoas com fantasias O palhaço Isso né A gente entra porque ele não consegue Identificar o que que é Até os né Seis anos mais ou menos Já permanece Isso Porque ele não consegue identificar O que que é fantasia E o que que é real Tá E aí ele se perde Será que esse monstro existe Esse monstro mesmo Por isso que tem até isso Que você brincou daquele Né Daquela pessoa que falou Eu tô até hoje esperando Se a pessoa fica pegar ou não Isso E aí é difícil você distinguir né Olha só Já começa aí também O medo de escuro Que é um dos mais comuns né Cris Muito comum De três a cinco O monstro Fantasma Trovão E medo de se perder Olha que engraçado Gente De três a cinco anos Monstros Fantasmas Trovões E medos de se perder Isso Puxa vida Que dózinha né Que dá Ai meu Deus Bonitinho né Nessa parte ele já tem noção De que ele não é Não faz Não é a extensão da mãe né Então ele já começa Falou ó peraí né Se eu não sou uma extensão Não vou estar grudado Eu posso me perder né Então é importante Que os pais estejam atentos E sempre explicando né Informações Informações gerais Eu adoro E nessa fase é legal A mãe falar Filho monstro não existe O fantasma não existe A mãe tem que falar isso Nessa hora Eu fiz um trabalho bem legal Com uma menininha de quatro anos Uma gracinha Que ela tinha medo de escuro E a gente fez uns desenhos né Com monstros E ela rapidinho Ela já nomeou né Tem um livrinho né Que eu faço trabalho Lá no consultório Com um livrinho De monstros E no fim ela desenhou O monstro dela E o que a gente fez A gente faz que o monstro Não está dentro de mim Não me pertence É um objeto diferente de mim E aí eu posso dar um tamanho Para esse monstro Ele não vai ficar mais Tão grande Tão maior do que eu E eu posso controlar esse monstro Ele está aqui Ele não me pertence Não e ela hoje tem seis anos Ela lembra até hoje É uma gracinha Ah nunca vai esquecer né Que amor A partir dos cinco anos Já está maiorzinho Já tenho entendimento Medo de filmes De terror De bandido E de ser esquecido Ou seja Pelo que eu entendi Não ficou tão Os medos já começaram A se transformar Mais para a realidade né É E ao mesmo tempo É um crescendo né Exatamente Então da coisa pequenininha Que é dentro do mundinho Dele do quarto E aí ele já vai crescendo Bandido Já é uma coisa mais Sociedade Deixa de ser dentro de casa No quarto dele Já vai passando Aqui então Eu acho que O pai já deve Ter uma presença Um pouco maior Desde que nasceu Tanto o pai quanto a mãe Então tem A teoria De que A mãe é que Dá todo O acolhimento O aconchego Até tem uma Não sei se é conto O que que é né Que é uma Que eu li outro dia Que então O pai e a mãe Levando o filho No parquinho Para andar de bicicleta A mãe coloca capacete Coloca Segurança Cotoveleira Joelheira E fica com um monte De proteção E fica segurando Assim na bicicleta E vai empurrando E cuidado Filhinho né E não sei o que Toda Aí depois o pai Vai levar Né A criança Daí ele pega Ó filhinho Então é aqui Que você vai andar De bicicleta O papai está aqui Sentado lendo o jornal E vai Então nesse sentido A mãe Dá o acolhimento Mas é importante Que o pai Entregue ao mundo Mostre o mundo Para essa criança E fala assim Eu confio em você É o conjunto Perfeito E a partir dos 6 anos de idade Medo de críticas De morrer E de perder os pais Puxa vida né Que responsabilidade aí Desamparo né Como é importante E esse desamparo Se você Aqui até os 7 meses Se você deu esse acolhimento certo Quando ele estava chorando Aqui ele já vai ficar mais seguro Né E aí essas críticas Também né Por isso que também A gente estava brincando Das historinhas Elas tem uma solução Então os pais É importante sempre que Falarem da expectativa Eu espero que da próxima vez E eles dão o caminho Para a criança Então é E às vezes funciona Eu adoro esse daqui Às vezes funciona Então às vezes funciona Se você tem medo Desenhar um monstrinho Às vezes funciona A gente picotar esse desenho Depois de jogar fora Joga fora Né Para você ter esses Esses rituais Né E a criança sentir Que ela está no controle Ela está no comando É porque Sendo uma coisa normal Onde o pai tem um controle Ali tudo bem né Ruim quando isso Começa a interferir No dia a dia da criança Né Aqui você acha que Essas críticas Tem a ver Por ser a fase de alfabetização Ou não Cris? É É que também Ajuda isso? É Isso de críticas Às vezes até um pouquinho antes É porque as crianças Quando elas estão Nas escolas Né Que então A partir dos seis anos Que realmente a alfabetização E aí o jeito Que é falado Como se ele Acha que ele Que está errado Né Então E a gente Tem algumas dicas Mesmo que você veja Que está tudo errado ali Mas você fala Esse A que você desenhou Então eu estou vendo Um desenho aqui De verde Amarelo Tem um círculo Tem um risco Aqui vermelho Então E aí Sem primeiro positivo Isso Sem críticas De valor Né Então Ah você está comendo Igual um animal Né Você está parecendo Então um bicho Né Então nesse sentido Você dá informação Né Na mesa a gente come Com os talheres Tá Sempre o lado positivo Isso E dando informação Porque aí ele vai saber Muito bem Então já sabe gente Esses daqui são os medos normais De cada idade Agora Saiu disso Ou percebeu que esse medo Está muito discrepante Deve procurar uma ajuda É isso Cris É Então ajuda Psicólogos Podem ajudar Conversar com os professores Também Jamais ignorar Porque senão ele começa A ficar maior E aí ele perde a noção O senso da própria criança Será que eu estou certo Ou errado Isso então é fantasia minha E aí ele começa a entrar Né Numa Uma piração Numa nóia mesmo Que a gente fala popularmente Então é importante Que os pais Acolham Né Mas sem também ficar Ah então naquele caso Né Do circo Mas você ficou com medo De alguma coisa Então sem direcionar Não ficou com medo de nada Impossível Muito bem E no próximo bloco A gente vai conhecer a Sabrina E o Arthur Mãe e filho Que estão cuidando do medo Do escuro juntos Ok Então não saia daí Olá estamos de volta Com o SBT e você Meio dia e trinta e oito Ao vivo de São José do Rio Preto Falando do medo da criançada E agora eu vou conversar Com a Sabrina E com o Arthur Tudo bom com vocês Sejam bem vindos Obrigada Tudo bom Arthur Tudo Então tá bom Então quer dizer que o Arthur Tem ou tinha medo do escuro Tem um pouco ainda Tem um pouco ainda Quantos anos você tem Arthur Doze Doze anos E quando é que começou O seu medo do escuro Ah eu acho que Cinco, seis Cinco, seis anos E aí você foi e falou Pra sua mãe E é em todo lugar Ou é só no seu quarto Que você tem medo do escuro É quase em todo lugar Eu acho Em todo lugar E daí quando dá o medão Assim o que você faz Você vai correndo pra sua mãe O que você faz Você acende a luz É às vezes eu acendo a luz Ou eu cubro assim Mas daí fica escuro Do mesmo jeito É mas aí eu fico tipo Aí passa Protegida Você sente protegida Você que controlou né Arthur Você que se protegiu É um escuro protegido Sim Muito bem Mas às vezes eu chego em casa E a casa inteira Tá acesa né Aí eu já sei que Rolou um medinho ali Rolou um medinho Porque todas as luzes De todos os cômodos Estão acesas E não adianta aquela luzinha De abajur Ou luzinha na parede Eu sempre deixo Na hora que ele vai dormir Uma luz De um cômodo Próximo ao quarto Acesa Pra que ele tenha Mais segurança Ou a porta Entreaberta Mais escuro total Eu também era assim Também Depois passou Também tinha uma luzinha acesa Ela tinha a luz do banheiro acesa É Tinha a luz do banheiro acesa E depois passou Agora eu não consigo dormir Com uma luz acesa Você acredita? Agora é o contrário Sério? Nem a luzinha da televisão acesa Aquilo me incomoda Tem que ir lá apagar a luz da televisão Porque eu não consigo dormir Agora é o contrário A luz do banheiro De casa Sempre fica acesa Próximo ao quarto dele Pra ele poder dormir Pra ele dormir mais tranquilo Mais seguro E Sabrina O que você achou? Que esse medo Passou um pouco da idade Agora que ele está com 12 Daí você resolveu investigar E cuidar desse medo Junto com ele Eu nunca ignorei O medo dele Sempre respeitei o medo Porque eu acho que todos nós Temos um pouquinho de medo De alguma coisa Então Mas eu também Nunca fomentei esse medo Eu sempre trabalhei Conversei Até fizemos algumas brincadeiras No escuro Pra amenizar um pouco E sempre conversando bastante Nunca ignorando Sempre respeitando o medo dele Mas eu acho que até melhorou bastante Ele disse com 5, 6 anos Mas foi menos Eu me lembro que logo aos 2 anos Ele já disse que tinha medo de escuro Então foi desde sempre E você acha Você supõe como mãe É o que possa ter sido Ou não Eu acho Alguma coisa do parto Sei lá Alguma coisa dele bebezinho Ou não Você não tem nem ideia Do que pode ter sido O Arthur nunca gostou De ficar sozinho Né Ele não gosta Ele já teve também A fase do medo De dormir No quarto Sozinho Por mais que ele durma Com o irmão Mais velho Então teve essa fase também E aí ele dormiu Muito tempo Muito tempo assim Uns 2 anos No chão do nosso quarto No colchão Até se sentir seguro Também é uma fase É uma fase Agora dorme tranquilo No quarto com o irmão Então assim Ele nunca teve Nunca se sentiu seguro Sozinho Então acho que o escuro Vem junto Com essa insegurança De ficar sozinho E tem mais algum medo Arthur? Além do escuro? Eu acho que de filme de terror Alguns Aí você não assiste? Não Ou você assiste mesmo Sentindo medo? Assisti já alguns Mas eu não consigo dormir Quando eu assisto É Morre de medo Então eu peço pra evitar Tem medo? Evita Não gosta de... Eu também não gosto de filme de terror Eu também tenho medo Não gosto Eu sou criança e não tenho medo Então Mas às vezes assiste Fica o tempo todo Com dificuldade em dormir Por causa do filme de terror E seus amigos Tem medo de alguma coisa? Você sabe se eles tem? É Tem medo Muito medo É? Aham Tem um que eu vi Meu amigo me falou Que ele tem medo de inseto Inseto É Olha aí, né? Vai entender, né? Esse seu medo do escuro, Arthur É um medo muito forte? Aquele medão, assim De... Ai, meu Deus do céu O que eu faço? Ou ele... Que tipo de medo que é? Ou é um medo que te dá uma agonia, assim? Como que é? Você consegue descrever esse medo pra gente? Esse medo de escuro? É Me dá muita agonia Porque eu não consigo ver nada Parece que eu tô cega, entendeu? Entendi Aí me dá agonia Fala pra sua mãe pagar a conta de luz É Exatamente A conta já vem alta Por ficar acesa É Mas a gente vai controlando, né? Mas que bom que você tá do lado dele É isso que importa, não é, Cris? Acolhê-lo direitinho É A Sabrina tá fazendo o caminho certo, não é? É E muito legal, viu? O jeito que você resolveu o seu problema, né? Você pega a coberta e se cobre Ou então acender as luzes É legal que você que tem controle Enfrenta o seu medo Isso é muito legal Muito bem E olha, a gente vai saber agora Do que será que a criançada tem medo, né? Como o Arthur Nada melhor do que perguntar pra elas, né? A Tati foi até uma escola infantil aqui em Rio Preto pra descobrir Para falar sobre medos Convidamos crianças Que tem de 5 a 9 anos de idade E claro Que eles soltaram o verbo Ou melhor Os medos Eu tenho medo de... Aranha Aranha Eu tenho medo de algum moço vir lá me pegar Eu tenho medo de lagartixa Lagartixa E você? Eu tenho medo de morrer afogado O maior medo é de cair de avião Você percebe que quando a gente desconstrói o espaço, né? Eles se sentem um pouco mais empoderados a dizer Então se a gente sai daquela coisa muito comum Da sala de aula, tradicional Que tá muito associada a alguns conteúdos mais sérios E mais associados a provas e as avaliações Eles conseguem ir desenvolvendo Aquela questão da facilidade em falar Da questão da possibilidade de desenvolver melhor Essa habilidade em se abrir Então se a gente sai daquele contexto tradicional da escola E faz uma roda de conversa, um círculo A situação fica muito mais tranquila E muito mais favorável pra gente discutir sobre isso E tendo o auxílio da escola E ainda dos pais em casa Alguns destes pequenos já sabem o que fazer Para encarar os medos de frente Tentando pensar em coisas felizes Pensar em coisas felizes Tem que tentar superar eles Em vez de a gente ficar com medo e se esconder A gente tem que tentar enfrentar nossos medos Uma das crianças respondeu pra gente assim Que quando ele falou sobre os medos dele Ele se sentiu mais forte em vencer aqueles medos, né? Então a gente tem que pensar que o medo É um estado psicológico muitas vezes de defesa Então se esse aluno se empodera desse medo E vence esse medo É muito favorável que ele seja um adolescente E um adulto menos frustrado Menos retraído E mais socializável, né? Que encara a sociedade de uma maneira mais madura Mais significativa É isso aí Ô Cris, o que eu fico pensando? A Sabrina, por exemplo, ajuda o Arthur A cuidar desse medo e tudo mais A postura de uma mãe deve ser essa mesmo? Ou ela deve falar pro filho Não, isso não existe Esquece esse medo Deixa pra lá E bola pra frente Esquece Isso não existe É bobeira É besteira É desde... Como talvez seria uma postura Talvez acho que mais de pai Não sei, né? Uma coisa um pouco mais racional É, desde aqueles Que a gente pegou lá do zero ao sete meses Desde que nasce a criança É importante lembrar que somos os especialistas E nomear os sentimentos dos nossos filhos Quando a gente nomeia Então eu tô vendo que você tá cansado Eu tô vendo que você tá triste Eu tô vendo que você tá frustrado Eu tô vendo que você tá animado Eu tô vendo que você tá empolgado Quanto mais a gente nomear Desde que eles nascem, né? Vai, justamente como ele tava falando Desse empoderamento, né? Da pessoa Aí quando ele vai entrando na pré-adolescência Na adolescência O... A criança, né? Ele já vai falar assim Bom, eu sei Eu tô sentindo frustração Eu tô sentindo medo Eu tô sentindo seguro Ele já reconhece Ele pode se proteger Legal, né? E outra coisa que vocês estavam falando É importante a gente pensar Da gente estar sempre aberto Sem direcionamento de novo Eu vou frisar Com os nossos filhos Porque senão ele acha Que então Ah, eu vou conversar Então tinha uma situação Que a mãe não gostava Da atitude de uma amiguinha Da filha na escola E aí a mãe acabava perguntando Dessa amiguinha Amiguinha tal Bom, a menina achou Que esse era o assunto Que tinha com a mãe Então toda vez ela vinha trazer Um assunto sobre aquela amiguinha Então é um elo de ligação É importante que a gente Esteja aberto Sem direcionar Justamente por isso Porque aí ele vai trazer A realidade dele As expectativas O que foi legal O que não foi Sem direcionar É só assim Oi E pronto E deixar vir, né? Isso Muito bem Quero mandar um beijo Pra Amanda Hister De Arassatuba Um beijo pra você Amanda É, olha só Mira, boa tarde Minha mulher é fanática Manda um beijo Uma fanática por você Manda um beijo pra ela É, o seu marido Pediu um beijo Então tá aqui Um beijo Entregue pra você Viu? E olha Aqui a Elaine Cristina Maiolou Ela trabalha no hospital E ela vê as mães Dizerem assim Olha só, Sabrina Fica quieto Senão o médico Vai te dar uma injeção Sua mãe já falou isso Pra você, Pedro? Alguma vez? Já Já Eu também já falei Pro meu filho Eu acho que muitas mães Já falaram isso Ou então cuidado Senão o policial Vai te pegar, né? Ai, meu Deus Exatamente Médico e policial São as principais ameaças Ó, ó, o policial Tá vindo te prender E ele tem uma algema, hein? E eu não tenho a chave Ele vai jogar a chave fora E ele só vai ficar preso Pro resto da sua vida Se você não se comportar É, mas o da injeção Eu já fiz mesmo E se engolir o chiclete Que morre? Se engolir o chiclete Você morre Não é? Eu já falei isso Muito drama A criançada que tá vendo Ó, tudo mentira isso Viu, criançada? Acabei com as mães agora Esse tipo de coisa, Cris Ele é prejudicial Ou ele é A mãe fala mesmo E não tem jeito Ai, a gente fala E a gente às vezes Não pensa direitinho As consequências, né? O que que eu quero Passar pro meu filho? Aí depois a gente fala Aí o médico Você tem que ir ao médico Você tem que se cuidar Ela fala Fico triste com essa atitude Quem na vida Fica sem tomar injeção? Ela tem razão, a Elane Mas a gente acaba falando E aí depois a gente leva Nas vacinações Ó, você tem que se comportar Você não pode ter medo Porque ele vai te ajudar Como? A criança fala Você tá louca? Ela tá louca Ou um dos dois tá louco Exatamente Exatamente Então, quer dizer São coisas que a gente deve evitar Justamente A gente não precisa Desse tipo de argumento Pra criança se comportar, né? Não, é Pois é Sentar na cadeira de pai e mãe Eu sou pai Eu sou a mãe Quem manda que sou eu Muito bem A Silvia de Arassatuba Ela tem duas meninas Uma de nove E uma de cinco E elas tem medo De dormir sozinhas Olha lá Como o Pedro também tinha Ou o Arthur também tinha, né? Ela quer saber Se isso é normal O que eu faço, Mira? Será que dá pra gente ajudar? Silvia, tem alguma coisa Que a gente pode fazer? É importante Ampliar o contexto, né? Não dá pra gente Só pegar Então ter medo daquilo Então de dormir sozinho O que significa O que Como que foi transmitida A simbologia desse quarto Se elas dormem juntas Se elas dormem separadas Se os pais Estão de comum acordo Ou então se a mãe Quer que durma Mas o pai não quer Então de alguma forma As crianças ficam, né? Tem que ser leais A um e ao outro Então tem que ampliar Cada caso Justamente É um caso A gente sabe Mas você, Sabrina Como você agiu com o Arthur Nessa época Que ele tinha medo De dormir sozinho? Eu deixei Eu deixei ele dormir No quarto com a gente Mas não na cama Tá Você quer dormir aqui? Tudo bem Só que você vai ter que dormir Deixar a sua cama quentinha Pra gente colocar um colchão no chão E você dormir próximo a nós Tudo bem? Concordou? Mas logo passou Logo passou Eu acho que se eu proibisse Ele estaria com medo até hoje Porque com o tempo Ele viu que não há problema De dormir sozinho E outro Ele não está sozinho Tá sempre em companhia De um dos irmãos, né? Porque ele tem dois irmãos mais velhos Aí você viu que o chão Não tava legal Você falou Deixa eu voltar pra minha cama Que eu tô ganhando mais lá Sim É isso aí? Isso Então você deixou o caminho livre Pra ele optar Ele foi, ficou lá com vocês E decidiu voltar por conta própria Sempre encorajando a criança Mas ao mesmo tempo Respeitando o medo dela Dizendo o lado bom O lado ruim De tudo, né? É, às vezes funciona Você fazer do quarto Um ambiente gostoso, né? Pra que seja atrativo Pra criança E aí você ficar um pouquinho No quarto com ela Contando uma história Aquele, né? Afeto E dar a segurança De que você vai voltar, né? Então você pode Me gritar Você pode deixar a porta aberta Você vai dar ferramentas Pra criança Você prefere, então Ficar com a luz do corredor aceso Ou a sua porta aberta Então você vai dar As opções pra criança E dar a segurança E que seja um ambiente gostoso, né? Eu fiz isso com meu filho Eu deitava com ele na cama também Até ele ficar no soninho Depois Eu acho que eu fiz isso também Com os dois mais velhos Eu me lembro bem E eu acho que foi nessa fase Que a luz do banheiro Começou a ficar acesa Porque começou a dar mais segurança Pra ele ficar no quarto Não ficar no escuro Não se sentir tão só E tudo passa, né? Tudo passa Tudo passa A gente cresce, né? Com a luz acesa Com a luz apagada Exatamente Dá licença um pouquinho, meninas Olha, Momento de Saúde Cap tá chegando aqui no SBT e você E essa semana tá bem legal, hein, gente? Você gosta de BMW? Quem é que não gosta, né? Então dá só uma olhada Primeiro prêmio 10 mil reais Segundo prêmio também 10 mil reais Terceiro prêmio também 10 mil reais E no quarto prêmio Uma BM pra você 320 e esporte E ainda tem mais as 10 chances De você ganhar com os giros da sorte Que são 10 prêmios de mil reais Pra cada ganhador O sorteio acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No próximo domingo Dia 30 do 4 Às 10 horas da manhã Pra concorrer É só você comprar Esse certificado de contribuição Que custa 10 reais E ainda estará ajudando O Hospital do Câncer De Barretos Então atenção São José do Rio Preto E região 4 grandes prêmios Mais os giros da sorte Com sorteio dia 30 Compre já o seu certificado No valor de 10 reais Faça o bem Concorra a todos esses prêmios E eu tô torcendo por você É o Saúde Cap, ok? Um rápido intervalo E a gente volta já Não saia daí Estamos de volta E olha, agora eu tenho um recado especial Pra você Que faz algo diferente aí na sua cidade Ou conhece alguém que faz E que merece ser mostrado pra todo mundo Gente, eu vou colocar literalmente O meu pé na estrada E eu quero conhecer a sua história O seu talento O seu dom O que você faz de diferente? Eu quero saber Você tem aí algum dom? Você faz um artesanato? Você faz alguma coisa Que muda a vida das pessoas Aí da sua cidade? No que você se destaca? Você pode contar pra gente Através do nosso WhatsApp Ou então manda o WhatsApp Dessa pessoa que você conhece Eu vou até a sua cidade Pra mostrar pra todo mundo O seu dom É o nosso novo quadro Mira na estrada É isso aí Anota o nosso WhatsApp certinho Tá aqui embaixo E conta pra gente a sua história Que eu vou até a sua cidade gravar Ok? Combinadíssimo? Então já vai lembrando aí Todo mundo que você conhece Que faz alguma coisa bem bacana Na sua cidade E conta pra gente Ok? Eu quero ir até aí na sua casa Gravar com você Combinado? E ó Momento SPCAP Agora no SBT e você Essa semana tá muito legal Ó 10 mil reais no primeiro prêmio 10 mil reais no segundo prêmio 10 mil reais no terceiro prêmio E no quarto e grande prêmio Uma BMW 320i Sport Ainda tem mais 10 chances De ganhar com os giros da sorte Que são 10 prêmios de mil reais Pra cada ganhador O sorteio acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No próximo domingo Dia 30 Às 9 horas da manhã Pra concorrer É só você comprar Esse certificado de contribuição Que custa 10 reais E ainda estará ajudando A Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Então atenção Presidente Prudente Arassatuba E toda a região São 4 grandes prêmios Mais os giros da sorte Com sorteio dia 30 Então compra agora O seu certificado No valor de 10 reais É baratinho Faça o bem Ao seu próximo Concorra a todos os prêmios E eu tô torcendo por você Ok? Junto com o SPCAP Bom Espero que você tenha gostado Do programa de hoje Infelizmente nosso tempo é curto Eu queria falar de tanta coisa ainda Bater um papo Responder todos os Whatsapps Mas ainda não A gente não tem tempo Fazer o que? Meio dia 57 O tempo voa Não tem jeito Cris, como é que estão as palestras? Como é que está o seu trabalho? Bom, a gente tem os encontros Com os pais Sobre educação de filhos Tem um dia Que é só sobre os medos E aí eu preciso pegar a colinha Opa, pega a colinha Quem controla a sua vida A palestra dessa semana Na quinta-feira Vai ser na CIRP Às 19 horas E aí pode entrar em contato comigo Ou com a Márcia O meu é 9-9149-3745 A gente atende casal Criança Atende a família inteira Nós duas juntas E os atendimentos individuais Perfeito, né? Porque quem até assistiu Ao programa de hoje E percebeu que a criança Tem aí um medinho Um pouquinho fora Do que a gente conversou Eu acho que vale a pena Para se tornar um adulto Bem bacana Gente boa Não é, Cris? Isso, e o palestrante É Gabriel Velasco Ele é nosso professor De constelação E ele vai fazer essa palestra Então, quem controla a sua vida No sentido de De que Será que tem alguém Que está me controlando Que está me tirando Do meu caminho do sucesso Então, quem estiver procurando O caminho certo E para ficar sem os controles externos Para se controlar Para ter o próprio sucesso Quinta-feira Às 19 horas Na CIR Show de bola E todo mundo está convidado E Sabrina, me conta Como é difícil Você falou que tem mais dois filhos mais velhos Tem, eu tenho mais dois Um de 19 anos Pouco E outro de 17 Puxa vida E o Arthur Que tem 12 anos Que legal Os três E como é difícil a gente educar Hoje em dia Educar Educar é um desafio diário Envolve muita paciência Sabedoria e amor Com tantos fatores externos Como você disse agora Exatamente Eu tive dois Assim Que entraram na adolescência juntos Então tive que procurar Sim Ajuda Orientação Para torná-los Homens de bem Seguros E qual você acha O teu fator principal Você como mãe de três E tendo o Arthur Pegando O incentivo Dos dois Mais velhos Seguindo o caminho Dos dois Com certeza Porque ele está ali Na cola Ele tem A influência Dos irmãos Dos irmãos Mais velhos Exato Internet Televisão Séries Tudo isso que está acontecendo Inclusive A semana que vem A gente vai fazer um programa Muito bacana Viu gente Falando sobre isso Vamos fazer também Uma série Super interessante Sobre os adolescentes Porque tem muito tema Envolvendo os adolescentes Ultimamente A gente tem que falar deles Agora Aproveitando o gancho Do que ela disse De como controlar a vida Você como mãe Aproveitando isso Falando sobre os medos E tudo mais A tua preocupação Como mãe Do Arthur Se tornar um adulto Saudável Bacana Os medos Internet Controle de vida E tudo mais Como que você consegue Conciliar o teu papel Você jornalista Trabalha fora E tudo mais Conciliar todos os seus papéis E ainda Ter filhos Com mente saudável Eu acho que Você tem que Aprender a ouvir E observar E abrir caminhos Para que seus filhos Tenham confiança Em você E tenham segurança Em poder conversar Sobre tudo Nem sempre A gente está preparada Para ouvir todos os assuntos Mas você Dando essa liberdade É mais fácil Para você resolver É saber O que cada um pensa Porque são É aquilo que vocês Conversaram aqui São seres humanos Cada um É diferente do outro Então é É respeitar Respeitar Ouvir E observar Está sempre atenta Estou aqui Para o que deve é Se precisarem Contem comigo Para o lado bom E para o lado ruim Perfeito É isso aí Obrigada por você ter vindo Obrigada Obrigada pelo convite Parabéns pelo Arthur Viu? Que é um doce Obrigada Viu Arthur E pode deixar esse medo Para lá Que daqui a pouco passa Você vai estar um ao mão Depois você vai lembrar Você vai ver Essa entrevista Que você fala Que vergonha Ah meu Deus Acho que hoje Nós aprendemos muito Aqui com as orientações Da doutora Obrigada por ter vindo Viu? Valeu Cris, obrigada Viu por ter vindo Valeu Mais um programa de sucesso Tá? Obrigada Obrigada Boa fala Sabrina Arrematou Fechou com chave de ouro É isso aí Que a Sabrina falou mesmo Vamos ouvir gente Vamos ouvir nossos filhos Isso aí está faltando Muito, muito, muito Tudo isso que está acontecendo Na internet Tudo isso que a gente está vendo Essas séries que estão Fazendo sucesso aí A baleia azul Que está todo mundo falando Que a gente vai falar Na semana que vem Aqui no programa É tudo falta De ouvir De conversar De sentar De largar o celular um pouco De desligar a televisão um pouco De sentar e olhar No olho do seu filho E falar E aí? O que está passando Dentro da sua cabeça? O que você está fazendo? Como é que está a sua escola? Quem são os seus amigos? Você está bebendo? Você está tendo Contato com álcool? Você está tendo contato com droga? E aí? Como é que está a sua vida? A gente vai falar sobre isso Um pouquinho mais a fundo Semana que vem Que meu tempo acabou Tá bom? Beijo Fica com Deus Tchau Tem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Tchau